Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e trago mais um comentário, sempre com viés desenvolvimentista, aqui para vocês acerca de um tema da economia ou brasileira ou da economia mundial, como será o de hoje. Porque o comentarista conservador Demetrio Magnolli, que você deve conhecer da televisão, mesmo talvez do jornal O Globo, onde ele costuma publicar as opiniões dele, soltou um artigo contra a situação na China, dizendo basicamente assim, uma China oculta, é o título do artigo que você vai poder ler via outline.com, que é essa ferramenta maravilhosa que quebra o paywall dos jornais diários na internet, no link aqui no primeiro comentário fixado que eu vou deixar embaixo desse vídeo, ok? Bom, o que diz o Demetrio Magnolli? Ele faz um questionamento a respeito da sustentabilidade do modelo chinês nesse momento depois da crise da Evergrande. Só para refrescar um pouco a memória, caso você não tenha sabido do que aconteceu, Evergrande é um conglomerado, na verdade, de multiatividades dentro da China, mas que se concentrava principalmente na construção imobiliária e que recentemente apareceu como muito alavancada. Era uma empresa privada e alavancada em 300 bilhões de dólares, ou seja, com endividamentos na ordem de 300 bilhões de dólares, não conseguiu apresentar os resultados e acabou ficando numa crise de insolvência e o Estado chinês então vai fatiá-la e estatizá-la em fatias para garantir que aqueles compradores dos apartamentos e das casas da Evergrande possam ter acesso à moradia que adquiriram e vai absorver os impactos econômicos, talvez inteiramente, e não deixar que isso se torne aquilo que no Ocidente vira uma bolha imobiliária, e é que contamina como uma onda de choque, com efeito sistêmico, contamina toda a economia. Bom, muito provavelmente isso não acontecerá na China, provavelmente já está certo que não acontecerá na China, pelo fato de que o Estado chinês está, de fato, controlando a situação, impedindo que essa onda de choque derrube o restante da economia através de um efeito dominó da alavancagem de uma empresa sobre as demais, através do não pagamento de credores, etc. Isso aqui é a típica forma como isso se desenrola nas economias ocidentais. Muito bem, e o Demetrio Maioli diz o seguinte, que não, não é a mesma coisa que o Lehman Brothers, mas mostra que o modelo chinês está assentado demais sobre um setor que é de desenvolvimento doméstico, ou seja, construção civil e infraestrutura, e, ao mesmo tempo, baseado em superendividamento e que isso não tem como dar certo no longo prazo. Muito bem, e ele vem dizendo também, fazendo comparações completamente indevidas entre a China e a União Soviética, pela via da ideia de superinvestimento, o investimento excessivo, que ele considera excessivo, provocando altas quantidades de déficit público por um lado e muito endividamento privado e público por outro, e que, portanto, isso não estaria de acordo com sinalizações de mercado e sim em acordo apenas com a necessidade do governo chinês em mostrar resultados de crescimento, provocando, então, aquilo que seria uma bolha insustentável no futuro. Bom, até aí vai a cantilena mal informada do Demetrio Manioli. E quando eu digo mal informada, porque digo pelo seguinte, Demetrio Manioli está fazendo aqui uma análise muito curta e muito mal informada a respeito do que vem acontecendo na China por algumas razões. E é evidente que a pessoa que tem autoridade, de fato, para responder a ele no Brasil é o Elia Jabur, e responderá. Como eu tenho contato com ele, sei que ele vai escrever um artigo para o mesmo jornal onde saiu essa ideia completamente falsificada do que acontece na China, e, portanto, a resposta dele será, naturalmente, oficial. Eu quero, no entanto, trazer alguns elementos porque não consegui realmente deixar de pensar nisso. O Demetrio Manioli faz uma leitura absolutamente enviesada do que acontece na China com propósito político. Ele quer, na verdade, intervir sobre o debate brasileiro. E eu queria trazer informações que não constam do artigo do Demetrio Manioli exatamente porque essas omissões são omissões que levam a contribuir para a posição derrotista que ele e outros representam no debate brasileiro. Então vamos a elas. Bom, Demetrio Manioli primeiro confunde construção civil com infraestrutura. Todo mundo sabe que infraestrutura é vetor de industrialização e, portanto, na China tem sido muito utilizado como vetor para a industrialização da China, tanto privadamente quanto publicamente. Ou seja, tanto através de empresas privadas como através de empresas públicas. E que infraestrutura é diferente de construção civil? Construção civil é uma atividade que tem, obviamente, uma interface muito grande, usa as mesmas coisas, etc. da infraestrutura. Mas construção civil é, vamos dizer assim, resumida à construção imobiliária, obras civis de shopping centers e tal. São atividades que respondem a um modelo de negócios e a um modelo de financiamento X. Já a infraestrutura responde a outro modelo de negócios e a outro nível de investimentos Y. A China tem feito ambas as coisas. Porém, ao confundir as duas coisas, como ele próprio coloca no texto dele, ah, que eles têm assentado a economia deles em prédios, edifícios residenciais ou empresariais, fábricas, usinas, rodovias, pontes, viadutos hidrelétricas, juntou Lé com Cré de maneira a criar confusão. A lógica de investimento em infraestrutura é completamente diferente da lógica de investimento em, por exemplo, edifícios residenciais e comerciais. Essas, sim, são a indústria da construção civil. Na infraestrutura, a China tem se destacado exatamente por fazer drive de demanda sobre aqueles componentes industriais e de insumos e materiais que são próprios da própria China, dentro e fora da China. Demetrio Maioli não cita aqui o Belt and Road Initiative, que é a maior iniciativa de infraestrutura do mundo, que carrega para fora do país os investimentos que a própria China gera em associação com países amigos e que leva, logicamente, toda a indústria chinesa junto, fazendo uma enorme exportação tanto de produtos quanto de serviços, visando, primeiro, claro, a aproximação geopolítica do eixo asiático como um todo. E, segundo, a geração de crescimento sustentado, como vem sendo demonstrado através dos investimentos em infraestrutura, tanto dentro quanto fora da China. Outra coisa que ele não coloca e que eu acho que é dever meu colocar aqui, que é o seguinte, e acho que ele nem sabe disso, é a formação de grandes corporações industriais chinesas visando exatamente participar deste esforço de infraestrutura que é internacional. E essa internacionalização do esforço de infraestrutura chinês internacionalizou as indústrias chinesas. Então, vamos lá. Eu perguntei isso ao próprio Elias Jabour numa das duas entrevistas que publiquei com ele aqui na Revolução Industrial Brasileira e ele me confirmou. As tecnologias médio-altas para altas nas quais a China se especializou são todas elas dedicadas à infraestrutura. Faz parte do mesmo plano. Essa é a ilustração prática da tal economia do projetamento que eles praticam lá e que ele traduz para a gente aqui com tanta riqueza, tanta inteligência. Ora, você investe com investimento público em infraestrutura visando mobilizar cadeias domésticas dentro e fora do seu país. De tal forma que empresas como XCMG, Sunny, Zoom Lion, várias outras, talvez não me lembre o nome delas agora, são, na realidade, as grandes campeãs chinesas, talvez até mais do que as firmas de alta tecnologia que disputam aí na fronteira da tecnologia com os Estados Unidos e com as potências europeias. Aí é exemplo da firma de telecomunicações Huawei ou outras também que são a SMIC, que é a fabricante chinesa de semicondutores. O que é preciso saber a respeito de China, na minha humilde opinião, é que as tecnologias de fronteira não resumem o projeto chinês de expansão produtiva. Ao contrário, o eixo de infraestrutura realizada e infraestrutura industrial para realizar a infraestrutura propriamente dita é que comanda esse crescimento médio de alto nível da China ao longo das últimas décadas. Então, hoje, por exemplo, na Europa, vou citar o caso da Alemanha, que é o país mais industrializado da Europa, já não há, vou dizer, não há não, existe, mas dos três grandes fabricantes de equipamentos para serviços e produção de concreto, concreto pré-moldado, concreto usinado, concretagem urbana, etc., etc., dos três, dois são de propriedade chinesa. Essas mesmas multinacionais que hoje desindustrializam ou tentam desindustrializar países industrializados da Europa e tentam fazer a mesma coisa nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm se protegido para evitar que isso aconteça, estão presentes no mundo todo, vendendo máquinas e equipamentos, soluções tecnológicas de média ou média alta complexidade, por exemplo, para a América Latina inteira. Eu mesmo fui fazer a inauguração da fábrica da XCMG em Pouso Alegre, Minas Gerais, e pude reparar, é tão grande quanto as fábricas das multinacionais dos Estados Unidos no Brasil, que eu também conheço. Então, haver investimentos internacionais de infraestrutura da China em outros países, como tem na Ásia toda, como tem na África, como tem na América Latina, e vai ter em cada vez mais lugares, é, naturalmente, não só a exportação do serviço de engenharia pesada em infraestrutura, mas também a exportação da base industrial criada pela China para satisfazer as demandas de infraestrutura, que são grandes, como vocês sabem, e que os investimentos dela geram para ela própria. E isso está globalizado. Essa é a diferença do modelo chinês para o modelo, por exemplo, da União Soviética, que ficava restrito no comércio internacional a um pequeno grupo de países que não tinha nenhuma qualidade de financiamento que pudesse gerar para a União Soviética aquele nível de crescimento econômico que a China apresenta agora. Então, a comparação do seu Demetrio Maioli é absolutamente omissa nesses detalhes e, por isso, a sua conclusão fica comprometida, porque ele conclui que o ciclo de crescimento chinês está, daqui para diante, comprometido pelo caso Evergrande, quando não apenas o caso Evergrande já teve uma solução que impede que ele se torne uma bolha imobiliária que poderia gerar risco sistêmico para toda a economia do país, como ele também omite que construção civil e infraestrutura são coisas diferentes. Aí é que eu queria chegar, porque quando ele faz esse debate publicando no jornal brasileiro não é exatamente com a função de educar a sociedade brasileira a respeito do que acontece na Ásia. Longe disso. Demetrio Maioli está, na verdade, repetindo o argumento de que no Brasil não se pode fazer investimentos em infraestrutura com erário público porque esses investimentos geram déficit público e, portanto, geram crises de superendividamento. Quando, na realidade, nós sim sabemos que se podem fazer investimentos públicos em infraestrutura no Brasil e se deveriam fazer. Por quê? Eles são capazes de fazer recomposição de cadeias produtivas da mesma forma como na China está sendo feita. E é essa gente que continua publicando esse tipo de coisa que quer manter o Brasil primarizado na sua economia dependente de tecnologias externas e, cada vez mais, apertando o cinturão para passarmos as maiores dificuldades por achar que não podemos usar o dinheiro do próprio Estado. Dinheiro esse que está capturado pelo sistema financeiro do qual o Demetrio Maioli cada dia que passa se revela maior defensor. Era isso. Obrigado por assistir o meu comentário de hoje. Até a próxima!